E nesta quarta-feira, às 21 horas, temos encontro marcado aqui no Talento de Mulher. E a nossa talentosa, que dividirá sua história conosco, será uma das pioneiras na área da construção civil no Sudoeste. Ela é engenheira civil, especialista em segurança do trabalho e gestão de negócios imobiliários e também a fundadora da Estilos Construções, Loreni Fenalti da Costa. Nós te esperamos! Beijo no coração! Beijo no coração!